Pera carai! Pera! Eu gravei, gravei Que doido! Ele nem espera Pula! 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 Ele? Ah, tá! Não, mas dá um bicho atrás de você! Vai, vai, vai! Tá gravando! Que estilo, hein! Como diz o Buzz Lightyear Isso não é voar É cair com estilo Que isso, Osmar? Sabe tudo e mais um pouco, hein! Lava a puxa direita! Não gravou, não gravou! Pega aí, pula! É só pra curar a mágoa só Osmar, você aos trinta e oito anos De um salto olímpico, né, Osmar? Trinta e oito? Trinta e oito! Gravando aqui A barriga, a barriga! Vai dar mais um salto agora, Osmar? Agora é bom, um mortal agora! Vai dar um mortal, vamos ver! Ih, o filhinho não quer deixar, o menino não quer deixar, tá com medo! Por quê? Não quer deixar o papai ir! Aí dá um mortal! Não confia não no pai? Olha aí, olha o estilo, olha o estilo! Eita! Que mortal bonito! Tu viu? Agora olha lá, outro! Outro salto lá! Luizão! Luizão da cima! Eita! Vai que vai! Cuidado a pé! Cuidado! Mortal não! Giratório! Sai o Tibu! Manda! Tchibu! 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 Tchibu!